E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Watch Dogs. A gente está aqui para mais uma campanha Vestido em Chamas. E vamos lá. Aqui basicamente ele está numa prisão e ele tem que fugir. Então você aperta o triângulo para olhar aqui, para conseguir ter uma visão do lado de fora. E daqui a pouquinho a gente consegue abrir a porta. Primeiro a gente tem que acessar a câmera do guarda, para poder conseguir chegar com ele até o ponto certo, para poder destravar. A porta da cela. Ok, a gente foi demais, tem que voltar com esse daqui. E nosso alvo é aquela salinha ali. Pela janela a gente vai conseguir entrar na câmera lá de dentro. E hackear. Beleza, a porta da cela está aberta, agora é só se esconder, porque tem guarda em cima e embaixo. Bom, a saída está na parte de baixo, então vamos lá. Beleza, tem que continuar abaixado. Já destravamos a porta. Não pode deixar o policial te ver. E tem que hackear aquele objetivo ali. A porta já está destravada, aquele mesmo joguinho chato. Beleza, agora você tem que chegar em um camarada através dessa câmera aqui, o cara é esse. Bom, levaram o cara sob custódia e agora a gente tem que entrar no elevador. Sem ninguém te ver, é claro, né? Beleza, o elevador chegou, é só correr para lá, tomando cuidado para ninguém te ver. E agora a gente vai para o porão. E agora a gente vai para o porão. Vamos ver, vamos ver se tem alguma coisa que a gente possa usar, opa, beleza, uma arma. aqui a gente vai para o porão. E agora é só ir lá e matar todo mundo. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente vai para o porão. Vamos ver se tem que destravar a porta primeiro. Não, aqui já está tudo ok. Ah sim, tem que abrir por aqui alguma coisa. Vamos ver se a gente acha. Pronto, achei. Aqui a porta já foi aberta, agora sim. Agora é só ir lá e matar o pessoal. Vale oi�! Seja aqui boa! Tá oi? Boa ہے! Tchau! Estou aqui! Tchau, tchau! chinas de pixel de todas as 30 acero, Você quer vento, hein? Atrasa ele! Você não... Eu preciso de reforço agora! Aqui é um teste de paciência. 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 Agora o teste de paciência tem que se esconder porque ele não cai no primeiro tiro. E aí você tem que atrair ele para onde tem lugar de estourar. Quando ele estiver bem perto ali você estoura. Tem outro local aqui de explodir, mas tem que esperar ele chegar perto. Pode ter certeza que ele vai vir. E tem mais uns aqui para matar. Beleza, terminamos por enquanto. Agora eu tenho que achar o local. Destrava a porta. Passou um filmezinho. Agora o objetivo é sair da prisão. Fantástico, acho que você deve estar louco para sair daí. Tem uma cesta básica, caminho para você. Beleza, pegue as suas armas de volta. E vambam. Pois é, galera. No próximo vídeo eu vou te mostrar como fugir da polícia. Tchau. Tchau.